O ex-perfeito da cidade é o doutor Logista, doutor Oswaldo Gomes. Vamos daquela casa, agradeço ao povo. Ele fez aquela casa em forma de dentinho, por causa que ele é dentista. Imagine com vocês que ele fosse giconologista. Agora nós chegamos no ponto mais alto do passeio. Aqui é o bairro Alto de Vila Entredo. Estamos a 1.600 de agente de anos de equilíbrio.